Na prática, o que significa viver a castidade? Bom, como é que a Igreja define o que é a castidade? A Igreja define a castidade de uma maneira muito clara. A castidade é viver o sexo no seu lugar. Veja, tudo que é bonito, é bonito quando é no seu lugar. Você olha para os olhos. Uma das coisas mais bonitas no corpo humano são os olhos. Tem olhos verdes, olhos azuis, coisa linda, né? Mas você já pensou se o olho sair daqui e o olho ficar aqui? Ou o olho ficar na testa? Vira monstro. Então, aquilo que é belo, de repente, vira um monstro. É o sexo fora do lugar. O sexo no lugar dele, que é exclusivamente no casamento, é maravilhoso. É como o olho na órbita dele. O sexo no casamento, ele vai gerar seu filho, sua filha. Eu tenho cinco filhos. Não nasceram na órbita. Não foram em inseminação artificial. Foram de vida sexual que eles nasceram. Então, o sexo no casamento, ele é maravilhoso. Gera um filho de Deus. E mais em semelhança de Deus, que nunca mais vai acabar. Agora, se você tira o sexo do casamento, ou antes do casamento, ou fora do casamento, aí você tem prostituição, você tem pornografia, você tem fornicação, você tem homossexualidade, você tem zoofilia, né? Aí você está deturpando completamente o plano de Deus. Esse é o problema. Então, na prática, como é viver a castidade, a pureza? É você fugir das ocasiões que levam você a pecar. Um jovem, se ele ficar vendo filme pornográfico, é claro que daqui a pouco ele está caindo na masturbação. Ou outras coisas mais. Por que existe hoje um crescimento grande do número de estupros? Por causa desse pansexualismo que a gente vive. Se incita os jovens, as pessoas ao sexo, e depois, claro, acontece muita coisa que não era para acontecer. Então, é viver a castidade, principalmente na sua vigilância. Os namorados, por exemplo, é claro que dois namorados que se amam são fortemente atraídos para uma vida sexual. Se eles não tomarem cuidado, vão viver a vida sexual. Tanto é que para o mundo hoje ficou normal o namorado dormir junto, ter vida sexual, mas para nós que estamos, não é normal. É uma luta. Então, como é que um casal de namorado, por exemplo, vai conseguir viver a castidade? Rezando. Prometendo um ao outro que vão se respeitar. Fugindo das ocasiões, você sabe, naquele lugar, naquela casa, naquele ambiente, vocês vão pecar, então não vai para lá. Sabe, o pecado, ele antes de acontecer, ele é preparado. Às vezes, mais grave do que o pecado em si, é a falta de vigilância para que você não chegue a ele. Então, tudo isso ajuda a gente a viver na prática a castidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau